Atenção, primeira dama, cestou no Alvorada. Michele Bolsonaro se fantasia de branca de neve em evento de Natal. É a branca de cheque. Branca de cheque e o sete talões. Chapeuzinho laranja, podia ser. Não, em vez de maçã é laranja. A bruxa dá uma laranja. Tem o zangado, o laranja. O zangado, o queirozinho, o laranja, o miliciano. O atinho. Os sete talões é ótimo. Carluxinho. O Carluxinho. O Carluxinho é aquele mais maluquinho, o Dunga, né? É o Dunga. A roupa é maior que ele. E como se passa na gestão Bolsonaro, diz que é um conto de fardas. É a foda da madrinha. Cestou. Cestou também no PSDB. Cestou no PSDB. Ape saiu do armário, subiu no muro, pegou sinal do Wi-Fi e não voltou a funcionar. E não voltou até hoje. Agora eles estão falando que foi haques. Diz que só vai voltar... Diz que as prévias do PSDB só acontecerão depois que o Mendonça for sabatinado no Senado. Ih, rapaz. A gosto de Deus. A gosto de Deus. Isso vai longe, então. Os caras não conseguem escolher o candidato, né? É, porque Tucano é tudo mão de vaca, menino. Compraram o Jingling. É o nisso. Gastaram tudo em vinho. Em vinho chileno. Não sobrou para o aplicativo. Terrivelmente atrasados também. Agora, estou vendo aqui. Cestou no site Dona Coelha. Cestou no site Dona Coelha. Black Friday. Vibrador de casal de R$ 389,90 a R$ 299,90. R$ 299,60. R$ 69,69. Simão, o que é um vibrador de casal? Eu não tenho a menor ideia. Meu filho, eu sou um homem direito, né? É que nem videocassete de quatro cabeças. Desculpa. É um adaptador. Tem adaptador. Tem adaptador. E é Dona Coelha o nome, né? Dona Coelha, que maravilhoso. Tem que ser rapidinho. O Paulo Coelho mesmo falou que uma transa dura 11 minutos. Ah. Por isso que o nome dele é Coelho, né? Porque... Pô, o cara consegue fazer chover, mas não consegue transar mais que 10 minutos. Olha, meu filho. Eu não estou seguindo nem 13. Eu transo parcelado agora. Ó, Simão. Ok. E temos aqui, atenção, isso é prestação de serviço de utilidade pública. Promoções da Black Friday. Eba. Sim, primeira promoção. Black Friday no Centrão. Deputados oferecem apoio por 50% das verbas. Opa. Falar com o líder da bancada. É, deu a louca no Centrão. Black Friday no Planalto. Compre um Pinóquio e leve um Bolsonaro. 100% de desconto. Desculpe, isso é fraude. Estou oferecendo um produto só. Venda casada. Venda casada no Planalto. Venda casada de um produto só. Black Friday no Planalto. É isso. Black Friday na Boate Strip Show. Ai, ai, ai. Boquete pelo preço de abraço. Ah, eu quero um abraço. Então vem cá. Bom dia, não. Tem mais? Black Friday na Argentina. Vendo todo. Me voy a la mierda. Dizem que o melhor negócio é comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que vale. Black Friday. Black Friday. Você sabe o que é Black Friday? Quando você vê um monte de gente com televisão na cabeça, né? Arrastando geladeira, né? É, exatamente. Agora, tudo que você quer, aí você preenche mil requisitos, assina, passa o cartão, tudo, aí vem a resposta. Não disponível no estoque. É, é. É o fim do mundo. Já botou endereço, né? Sim. Tem uma amiga minha que ela acha que comprou um celular. Ainda não contaram pra ela? Não recebeu confirmação. Eu conto ou vocês contam. Ô, Simão, temos placas pra encerrar? Sim, temos aqui, na vitrine de uma loja, claro, Black Friday. Black Friday das calcinhas. Black Friday das calcinhas. Fride. Black Friday das calcinhas. No português nós erra, mas no inglês nós destrói. Black Friday. F-R-A-I-D-I. A calcinha tá certinho, né? A calcinha tá certinho. É, mas a calcinha não erra. A calcinha você não erra, né? Tem mais? Todo mundo entende, Megali. O importante é isso, se comunicar. Tem mais? Tem aqui, eu acho que em São João Del Rey. Tem essa vitrine aqui. Black Friday. Flyder. Flyder. É do Cebolinha. Black Friday. Black Friday. E toda bonitinha a letra, né? E é com Y, o cara botou. F-L-A-Y-D-E-R. Flyder. Tem mais ou cestou? Cestou. Então pronto. Porque perguntaram pra mim, você comprou alguma coisa no Black Friday? Falei, não, só tô dando uma olhada. Na volta a gente compra, né? Na volta. Então, hasta segunda, presidente. Hasta segunda, minha gente. Tá ok? Fui!